Com a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, quem assumiu provisoriamente a presidência foi Ranieri Masili, o presidente da Câmara dos Deputados, pois o vice-presidente João Goulart, também conhecido como Jango, estava em uma viagem diplomática à China. Porém, três ministros militares, apoiados por uma parte das forças armadas, se negaram a aceitar a posse de Jango quando ele retornasse ao Brasil, e ainda diziam que ele seria preso se retornasse ao país. Esses militares alegavam que Jango representava uma ameaça à segurança nacional, pois ele estaria comprometido com interesses comunistas. Como nesse período estava acontecendo a Guerra Fria, havia uma grande polarização no cenário político. Dessa forma, como Jango era ligado aos setores da esquerda e às causas trabalhistas, ele era visto como um comunista. Por outro lado, havia aqueles que defendiam a posse de Jango, já que era o que constava na Constituição. Um desses defensores era Leonel Brizola, o governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango. Brizola também contava com o apoio do general Machado Lopes, líder do 3º Exército, tradicionalmente a mais bem armada das quatro subdivisões do Exército Brasileiro. Brizola foi um dos líderes da Campanha da Legalidade, uma mobilização civil e militar que tinha o objetivo de garantir o retorno de Jango ao Brasil e a sua posse como presidente, utilizando-se até mesmo de uma resistência armada se fosse necessário. Os ministros militares solicitaram ao Congresso que mantivesse Ranieri Masili no cargo, até que se realizassem novas eleições presidenciais. O Congresso rejeitou o pedido, desencadeando uma grave crise política e até mesmo criando a possibilidade de uma guerra civil. Como solução provisória, o Congresso aprovou uma emenda constitucional em 2 de setembro de 1961, que mudava o sistema político de presidencialista para parlamentarista. Desta forma, Jango iria assumir a presidência, mas teria seus poderes políticos reduzidos, já que o governo de fato ficaria a cargo do primeiro-ministro, que seria escolhido pelo Congresso Nacional. Também foi decidido que em 1965, convenientemente no final do mandato de Jango como presidente, seria feito um plebiscito para decidir se a população iria querer continuar com o parlamentarismo ou retornar ao presidencialismo. Jango aceitou a mudança do sistema político para evitar uma guerra civil e, em 7 de setembro de 1961, assumiu a presidência. Mesmo com poderes limitados, Jango lançou um plano de governo que ficou conhecido como Plano Trienal, o qual foi elaborado por Celso Furtado, o ministro do Planejamento. Seu objetivo era combater a inflação, reduzir o déficit público, promover o crescimento econômico e favorecer a retomada do crescimento industrial. Para isso, foram tomadas algumas medidas, como a desvalorização da moeda e a redução das importações. Em poucos meses, o plano se mostrou um fracasso. No final de 1962, a crise política seguia cada vez mais intensa e o parlamentarismo já sofria diversas críticas e estava sendo bastante impopular. Tanto é que, até aquele momento, três primeiros ministros já haviam assumido o cargo, sendo eles Tancredo Neves, Francisco Brochado e Hermes Lima. Dessa forma, o plebiscito que estava sendo previsto para 1965 foi antecipado para 6 de janeiro de 1963, sendo reestabelecido o presidencialismo com mais de 82% dos votos. A partir de junho de 1963, foram lançadas as reformas de base para complementar o plano trienal, principalmente devido à sua falta de sucesso. Dentre essas reformas estavam a agrária, a administrativa, a eleitoral, a bancária, a tributária ou fiscal, a urbana e a universitária ou educacional. A reforma agrária visava eliminar os conflitos pela posse de terra, garantir ao trabalhador rural o acesso à propriedade, distribuir de forma mais justa as propriedades rurais, desapropriar terras improdutivas e priorizar a produção agrícola que visasse o mercado interno. O debate sobre a reforma agrária era impulsionado principalmente pelas Ligas Camponesas, uma organização de camponeses que se formou a partir da década de 1950 para lutar pelo acesso do trabalhador rural à terra. A reforma administrativa visava a reestruturação da administração pública federal, simplificando e racionalizando sua organização, provendo-a de técnicos qualificados e recursos capazes de efetivar o desenvolvimento. A reforma eleitoral visava garantir o direito do voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente. Previa-se também a legalização do Partido Comunista Brasileiro. A reforma bancária visava a nova estrutura financeira sob o controle do Estado para controlar a inflação e ampliar o acesso ao crédito pelos produtores. A reforma tributária tinha o objetivo de modernizar a arrecadação de impostos para evitar fraudes e aumentar a capacidade de arrecadação do Estado. Além disso, pretendia-se limitar à remessa de lucros para o exterior, sobretudo por parte das empresas multinacionais. A reforma urbana objetivava resolver o problema habitacional nos centros urbanos. A reforma universitária visava a democratização do ensino superior, a formação técnica qualificada, que atendesse à crescente demanda industrial e à produção de conhecimento científico voltado para as necessidades do país. O anúncio das reformas de base desagradou aos conservadores, a classe média e às elites industriais, que viam as reformas como uma ameaça à ordem liberal vigente e também como medidas que levariam o Brasil ao comunismo. Dentre essas reformas, as que mais causaram polêmica foram a agrária e a tributária. A reforma agrária desagradou aos grandes proprietários de terra, os latifundiários, devido aos valores e à forma como seriam pagas as indenizações pelas desapropriações das terras. O governo pretendia pagar os latifundiários por meio de títulos da dívida pública, que resumidamente seria um pagamento a longo prazo, enquanto que a Constituição dizia que o pagamento das indenizações deveria ser à vista e em dinheiro. Outra questão polêmica foi a limitação da remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior, que impedia que as empresas multinacionais enviassem mais de 10% de seus lucros para fora do país. Tal medida foi vista pelos conservadores como um ataque ao modelo capitalista de produção e também sofreu forte oposição de grupos ligados ao capital estrangeiro. João Goulart, sabendo que não teria o apoio dos conservadores e das tradicionais elites econômicas para aprovar as reformas de base no Congresso, decide buscar o apoio de grupos mais à esquerda, de setores populares, de sindicatos, de camponeses e de estudantes. As principais organizações que deram apoio às reformas foram o Comando Geral dos Trabalhadores, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a Confederação dos Trabalhadores Agrícolas e as Ligas Camponesas. O apoio desses grupos e organizações se concretizou em 13 de março de 1964, quando Jango participou de um comício em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil, onde reuniu em torno de 200 mil pessoas. No comício, Jango anunciou a nacionalização de refinarias de petróleo, que ainda não estavam sob o controle da Petrobras, e a desapropriação de terras estatais. Antecipou também a futura reforma urbana, que assustou os proprietários de imóveis residenciais nas cidades, além de prometer mudar os impostos, taxando os mais ricos. Em 19 de março de 1964, teve início uma passeata chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade, acontecendo primeiramente em São Paulo, reunindo cerca de 500 mil pessoas, e depois acontecendo em diversas outras regiões do país. A marcha foi organizada principalmente por setores da Igreja Católica e por entidades femininas, reunindo conservadores, anticomunistas e pessoas contrárias às reformas de base. A marcha tinha como propósitos servir como resposta ao comício da Central do Brasil e mostrar o apelo da sociedade à intervenção das Forças Armadas. Os participantes da passeata declaravam estar se posicionando contra uma possível transformação do país numa ditadura comunista, representada pelo presidente por sua vida. As duas principais instituições que faziam oposição ao governo de Jango eram o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBADE, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPs. Esses institutos de viés conservador realizavam estudos e debates sobre a realidade brasileira, e também visavam influenciá-la por meio de ações publicitárias e políticas. Eles eram formados por grandes empresários brasileiros e representantes de empresas estrangeiras. Também reuniam jornalistas, intelectuais e militares contrários ao governo. O IBADE e o IPs financiavam e divulgavam programas de rádio, de televisão, eventos e matérias nos jornais, com conteúdo anticomunista, e financiavam campanhas de políticos conservadores. O IBADE também mantinha relações estreitas com a CIA. Como uma parte das forças armadas já queria tirar Jango da presidência e assumir o poder, agora com o notório apoio da população, através da Marcha da Família com Deus pela liberdade, o golpe militar era questão de tempo, bastava apenas uma simples justificativa para isso acontecer. O que estava faltando para concretizar o golpe militar aconteceu no dia 25 de março de 1964, quando o ministro da Marinha, Silvio Mota, enviou alguns fuzileiros para prender marinheiros que tinham se reunido em uma entidade ilegal para protestar por melhores condições de trabalho. Porém, esses fuzileiros acabaram aderindo à manifestação dos marinheiros. Sob pressão e sentindo-se desprestigiado, o ministro da Marinha demitiu-se. No dia 27 do mesmo mês, Jango nomeou o novo ministro e, com a ajuda do exército, conseguiu prender os manifestantes, mas logo depois mandou libertá-los e anistiá-los. Isso foi visto pelos oficiais da Marinha e do exército como quebra de disciplina, rompimento da hierarquia e desmoralização do comando. Justificando a necessidade de se garantir a ordem institucional e a disciplina, no dia 31 de março de 1964, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, teve início o golpe militar, sob o comando do general Olímpio Morão Filho, o mesmo que 27 anos antes havia forjado o Plano Cohen. Praticamente todas as unidades militares apoiaram o golpe e, em 48 horas, todo o Brasil se submeteu ao movimento. O golpe também contou com o apoio de vários governadores, como Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Carlos da Serda, da Guanabara e Ademar de Barros, de São Paulo. Através da Operação Brother Sun, os Estados Unidos enviaram a frota naval em direção ao Brasil, para apoiar o golpe militar. A operação foi planejada pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Porém, como não houve resistência ao golpe, a operação foi suspensa. João Goulart partiu para Brasília ao receber o manifesto do general Morão Filho, para tentar controlar a situação. Na capital, percebeu que não contava com nenhum apoio militar. Então, ele partiu para o Rio Grande do Sul, onde Brizola tentava organizar uma resistência. Porém, no dia 2 de abril de 1964, o Congresso já mostrava sua subserviência aos golpistas, declarando vaga à presidência, enquanto o Janga ainda estava em território brasileiro. Isolado, sem condições de resistir e indisposto a convocar a população para uma luta armada, João Goulart exilou-se no Uruguai em 4 de abril, e o poder foi entregue provisoriamente a Ranieri Masili, permanecendo até a posse do marechal Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar.